Um verdadeiro carro esportivo, só que não. Chevrolet Onix RS 2021, um hatch que poderia ser diferente, mas que é apenas mais um esportivo de adesivo do nosso mercado. Bonito ele é, recebendo vários adereços estéticos de muito bom gosto, na minha opinião. Mas faltam alguns equipamentos e, principalmente, esportividade. Como eu disse, o designer do Onix RS me agradou muito. Nessa cor branca, então, mais ainda, pois contrasta com o teto, os retrovisores, a grade frontal e as rodas em preto brilhante. Ele tem também o aerofólio e as gravatinhas na mesma cor. Os faróis têm máscara negra e projetores com lâmpadas halógenas. E os para-choques têm desenho exclusivo, na frente e atrás. E temos também saias nas laterais. Um conjunto bem jovial e atraente. Falando em conjunto, conjunto mecânico. Motor 1.0 turbo alimentado de injeção indireta, com os máximos 116 cv e 16,8 kgfm de torque máximo em baixo giro. Para a categoria, está de bom tamanho, mas são os mesmos números das demais versões. E merecia ter recebido, ao menos, um pouquinho mais de potência. E a decepção aumenta um pouco mais, porque temos câmbio automático convencional com conversor de torque, com seis marchas. Nada de câmbio manual, nem como opção. Por exemplo, a LT e a LTZ já tem essa alternativa. Aqui não. Não temos também borboletas, pedal shifts para trocas sequenciais. Feita somente aqui por um botão nada convidativo, poderia dizer dessa forma, na manopla do câmbio. O ponto positivo é que temos ajustes de altura e profundidade do volante, que são fundamentais na hora de encontrar a posição adequada de dirigir. O mesmo tem revestimento em couro com costura vermelha, acabamento em black piano e comandos integrados de mídia e do cruise control. O quadro de instrumentos possui um grafismo especial e um computador de bordo muito completo no centro. Ao contrário das versões mais completas, a RS não possui ar-condicionado digital e automático, mas os retrovisores têm ajuste elétrico sem rebatimento. E os vidros são todos elétricos com função um toque e que sobem sozinhos ao trancar o carro pela chave do tipo canivete. O acabamento é todo rico em plástico duro. Regra na categoria dos redes compactos, não vai encontrar nenhum concorrente que fuja disso. Mas aqui no Onyx tem que destacar alguns defeitos que não podem passar despercebidos. O acabamento da porta de trás, essa parte aqui, não traz esse couro e fica realmente só no plástico. E aqui no apoio de braço, que tem uma posição não muito favorável para apoiar o braço, achei ele muito para trás, ele é só plástico também, nada de couro e nem tecido. E olha o espaço interno aqui atrás me surpreendeu. É lógico que a gente não fica com muito espaço para as pernas, mas também não chega a pressionar o banco da frente, regulado para mim, né? E eu tenho 1,82m, não sou tão baixo assim. E olha que interessante, a minha cabeça não encosta no teto. Muito bom, gostei. O banco também é bem confortável, a posição do apoio de cabeça fica bem ergonômica. É claro que ele não é um carro muito largo, né? Para três ocupantes é complicado, o ideal é para duas pessoas, no máximo três crianças. Mas um ponto negativo, ao contrário do espaço interno dele, é o porta-malas, que tem 275 litros. Ele tem um ótimo acabamento, beleza? Isso passou muito bem na avaliação e tem iluminação interna, mas tem 275 litros. É menor que o Argo, que o Polo, o HB20 e também o Sandero. Ah, e um detalhe, voltando aqui atrás, é que nós temos as alças PQP, mas não temos nada aqui no fim do console, saída de ar-condicionado ou também uma tomada, 12 volts ou entrada USB, absolutamente nada. Nem porta-revistas atrás dos bancos ou apoio de braço no meio. E vamos ao nosso Test Drive. E hoje teremos a participação de uma pessoa muito especial para mim, que sempre esteve comigo desde o início do canal, me motivando. E eu consegui convencer essa pessoa de participar. De vez em quando, em algumas avaliações, ela estará com a gente, dando a opinião dela. Que é a minha namorada Luma, está sempre comigo em todas as gravações praticamente, me dando todo o apoio, me ajudando nas imagens. E além da minha opinião de sempre, nós teremos também a participação e a opinião feminina dela também, beleza? Oi, gente! Resolvi aparecer por aqui. Até que enfim, né, amorzinho? É, isso aí. Finalmente a participação dela. Está sempre comigo aí, como eu disse. Né? Fundamental. Desde o primeiro vídeo, desde o Up. Desde o Up. Mais uma vez, para quem não sabe, o Up foi o primeiro vídeo que a gente gravou, né? Eu estou travado, mas é isso aí. Vamos evoluindo a cada dia. É. Mas vamos lá. Vamos ao Chevrolet Onix RS. Que tem aí, mais uma vez falando da mecânica, né? Aquele motor 1.0 turbo, de injeção indireta, isso é até bom, a questão de manutenção costuma ser mais em conta. Mas é a mesma coisa das demais versões. Ou seja, não temos um desempenho nem um pouco diferente aqui. Ele tem aí uma boa relação peso-potência, de 9,4 kg por cavalo. Tem um 0 a 100, próximo de 10 segundos. Mas falta emoção, né? Aquela coisa que a gente espera a mais. Inclusive, a gente estava conversando... Ele podia ser substituído pelo motor da Tracker, né? 1.2 que a gente gravou. Imagina esse carro com aquele motor 1.2 turbo. Aí a gente estaria conversando de outra forma. Deixando ser... Seria bem mais esportivo ao invés de esportivado. Uma troca sequencial aqui, por borboletas atrás do volante, né? Eu vou pegar nisso, porque isso dava para ter colocado aqui. Não tem desculpa. Ou o câmbio manual, né? Que a versão LTZ, se eu não me engano, já tem a opção com o câmbio manual. Aqui não tem. Nem como alternativa, né? Só vem com essa transmissão automática, que é boa. Visando o conforto, com trocas suaves, não dá trancos, né? É boa. O turbo lag também não é grande, ó. A gente pisa. Lógico que ele existe, mas na minha opinião é menor do que o do Polo, por exemplo. E o comportamento dinâmico do carro, né? Ele tem a suspensão, mais uma vez, o quanto ele é esportivado. Mais uma vez, o quanto ele não tem nada de diferente em relação às outras versões. Freio a disco só na frente, o tambor atrás, suspensão independente só na frente, eixo de torção atrás. Mas a configuração é a mesma. Eu acho que a gente pode comparar um pouco com o Onix Plus. O Onix Ret, ele tem uma suspensão, uma dirigibilidade mais durinha, mais firme. O Onix Plus já visa mais o conforto. Então, tem essa questão. Mas o RS, assim, em relação ao LTZ, LT, o Premier, não vai ter diferença nisso. O Onix é um carro bonito, né? Eu teria um, com certeza. Eu gosto do Onix. Sempre gostei. É, a nova geração do Onix, ela, além de ser muito mais segura, né? Porque a primeira geração foi muito questionada disso. Teve aquele reforço e tudo, mas essa aqui realmente veio com essa intenção de tirar aquela má fama que o Onix tinha. E, além disso, conseguiu ser muito mais bonita. Ela me lembra o designer um pouco, alguns traços um pouco do Cruze, que é um carro que eu acho muito bonito. Lógico que ele é menor, mas em questão de designer, ele me remete, assim, ao sedã médio e também ao hatch médio da marca. É, o Cruze é lindo. Eu, particularmente, gosto muito do Chevrolet. Não tenho muitas ressalvas. Eu não sou tão fã do Chevrolet, né? Eu não tenho essa também de marca, de estimação. É, eu também não. A gente gosta de tudo. Eu falo, eu brinco com o Matheus, que tudo é carro do meu sonho. Pra quem não tem nenhum, nossa, todos são mesmo. É, é muito legal. Eu falo, ter um canal no YouTube é muito bacana sobre carros. Porque a gente se diverte, né? Todos os carros são legais. Desde o Fiat Uno lá, o Novaldo. Foi legal. Eu acho diferente, sabe? Você poder voltar no tempo e ver como que era um carro antigo. O Moser. São carros legais. Até a Hilux. São os carros, né? É, é muito bacana. Como foi perdendo de qualidade também, de acabamento, né, Morsi? É, pois é. Esse aqui é um exemplo, né? A gente estava conversando. Eu até gostei de uma coisa, porque ele exagera em plástico, tem uma qualidade não muito boa. Lembra o Polo, né? Lembra muito o Polo, acabamento ainda mais aqui no superior. Ou seja, quando a gente compara com o acabamento da Volkswagen, não é muita referência boa, né? Infelizmente, de qualidade, né? Mas os ajustes em si, como é um carro muito novo, não notei nenhum rangido, nada que incomodasse, né? Não, nada. Essa unidade tem 13 mil quilômetros, pertence à loja parceira do Canal Mil e Um Veículos. Inclusive, eu vou deixar o contato deles na tela, né? Para quem tiver interesse em adquirir com eles, né? Mais uma vez, colaborando muito na realização dessa rodada. E eu notei isso. Realmente, é um carro muito silencioso, né? Em baixas considerações mais ainda, né? Em relação ao motor, né? Ele trabalha sempre ali embaixo do giro. Ele tem o torque máximo embaixo do giro. Então, a gente consegue ter uma boa agilidade em qualquer rotação. E pelo fato de ele trabalhar embaixo do giro, ele tem baixo ruído aqui dentro da cabine. Porém, é um motor que vibra muito. Motor 3 cilindros, né? Quando a gente está parado, a gente sente isso. É um motor que tem uma vibração mais alta. Normal desse tipo de motor. Mas não transfere isso aqui para dentro. Pelo menos eu não notei. Ele tem manta acústica. A questão de vedação dele foi boa. O motor não é muito bonito, né? Quando você abre assim. É, ele não tem tampa, né? Ele fica aqueles fios na parte de cima. Não fica muito legal. Acho que isso é muito relevante, né? Mas é isso, gente. O que você achou da questão do som? O interior em si? O que você achou? Gostou do desenho interno? Em relação ao som, quando muito alto assim. Não distorce, né? Acho que está bom para a categoria. É, não é um som assinado. É um som bom. Mas por conta disso e da categoria, desse perfil, é um bom som. A qualidade de som. A multimídia é muito boa desse carro. A multimídia dele é muito intuitiva, né? Muito fácil de mexer. Muito fácil de mexer. Tem Apple CarPlay, Android Auto. Falta câmera de ré. Faltou ser sem fio também. Não tem câmera de ré. Absurdo, né, gente? Para mim, então, Nossa Senhora. Tem sim, é só trazer, pelo menos. É, pelo menos isso, né? Não, pelo menos isso, né? É legal. É, assim, e o interior também. Eu gosto dele, interior preto. Você gostou muito do Yaris, que a gente viu na Toyota? É, gente, eu adoro o teto preto. Pelo fato de ter teto preto. Foi o Yaris. Eu amei. Acho lindo. Mas é que falta uma luz atrás, né, gente? Imagina isso aqui no escuro. Você não enxerga nada. Igual o Argo, né? A gente viu isso no Argo e realmente a noite faz a diferença. Esse carro eu não tive a oportunidade de dirigir a noite, mas o Argo, sim, e eu vi como que faz falta. Faz muita falta. Verdade. O banco, achei muito bonito em vermelho e preto, né? Com a costura em vermelho. Achei lindo. Gosto dessas cores diferentes. É um carro muito bonito. É. Conto. Conto. Custa aí uns 7, 8 mil a mais que a versão LTZ hoje. Olhei no site da Chevrolet. A pergunta é exatamente essa. Será que compensa investir esses 8 mil para ter aparência? Nada mais que isso. Quem gosta, né, de roda Black Piano, né? É, um design diferenciado. Um detalhe, o teto preto fica muito bonito. Realmente, ele é muito bonito, gente. Aqui na sala de Aero é vermelhinho. Aqui dentro também. Tem aerofólio? É, aerofólio, sabe? São detalhes estéticos interessantes. Quem gosta, né? De quem paga, né? Você pagaria? Eu falo, a gente estava conversando disso. A diferença dele para a LTZ é maior do que a dele para o Premier, que, tipo, acho que se não me engano é 5 mil reais. Então, dele para o Premier, esses 5 mil para mim são muito mais coerentes pela quantidade de equipamentos que o Premier vai ter. Tipo, ele tem um style, né? Sabe? É. O Premier. O Premier 2, por exemplo, que ainda é mais caro, ele vai ter o par que assiste, ele vai ter sensor de ponto cego nos retrovisores, sabe? Câmera de ré. Tem correção de faixa? Não me lembro, acho que não. Acho que não. Primeiro, esse aqui não, tenho certeza que não. Ah, falando em segurança, o que é bom aqui? Tem airbag de cortina, lateral, frontal, ou seja, 6 airbags. Melhoraram muito a segurança, né? É, não é. Eles realmente traumatizavam agora, estão reclamando, vamos... É, só faltou colocar a frenagem autônoma aqui de emergência. É, e também para a categoria é demais. É, já é demais. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa avaliação. Da minha participação aqui também. E da participação dela. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Já, já estará de volta em outros vídeos, não só de avaliações, mas também de curiosidades aqui no nosso canal. É, um novo quadro para o canal em breve. É, isso aí. E assim finalizamos a apresentação do Chevrolet Onix RS 2021. Vocês teriam desse em sua garagem? A Luma, eu sei que sim, porque ela me contou que gostou bastante do hatch compacto da Chevrolet. E fora isso, também inauguramos a participação dela aqui em nosso canal, finalizando 70 rodadas. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, nos sigam no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês. E se inscrevam. Se inscrever aqui no canal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto